olá tudo bem então eu estava fazendo essa saia pra vocês e assim que eu terminasse eu ia postar pra vocês mas é o seguinte infelizmente não vai dar porque minha linha está acabando né olha só tá acabando né então até e tudo bem bom é o seguinte eu estava fazendo uma saia do tamanho m tá aqui tem 43 centímetros eu estava fazendo um pouquinho só maior do que a minha medida tá eu medi lá no quadril e fiz as correntes tinhas né o múltiplo do ponto então aqui é o seguinte aqui foram mais ou menos usado uns 10 novelinho desse daqui cada novelinho tem 20 gramas 80 metros tá foi que eu usei então pra esse tamanho aqui foi tudo que eu tinha né eu achei que não fosse assim usar muito eu economizei bastante aqui principalmente nessa parte tá mas eu vou passar o ponto original pra você está e aqui é o seguinte é uma saia de três leques tá então aqui o primeiro leque é um moleque simples ok eu fiz apenas seis carreiras aqui vocês poderiam estar fazendo mais ou menos uns 10 centímetros do primeiro leque nesse segundo leque eu fiz também seis carreiras né completo do leque esse leque é duas carreiras esse daqui é apenas um assim ficou um homem tá bom então aqui vocês podem estar fazendo um pouquinho maior também por exemplo dez centímetros ou quinze aquiassemble aqui fica entre 20 e 25 centímetros é宮 r 남자5 aqui fica entre 20 e 25 centímetros tá essa saia ela não é assim aquela coisa muito justa tá se você quiser fazer apenas com esses dois leques vocês fiquem à vontade pode fazer e ela vai ficar um pouco mais justa tá e também aqui na parte do quadril vocês fazem do tamanho do seu quadril ok porque tem linha que acaba lá se ano tá e aqui o terceiro leque você vai fazer até o comprimento que você quiser tá bom e olha só ele dá uma pequena aumentada então eu vou deixar aqui a peça reta tá e olha só essa parte aqui ele acaba aumentando tá bom então esses dois leques eles aumentam mas não aumenta assim tanto tá e esse daqui já aumenta bastante então quer dizer se você fizer do tamanho do seu quadril ele vai dar uma aumentada mas não vai ser aquela coisa exagerada ok então é só vocês fazerem a quantidade aqui de centímetros que você vocês quiserem essas duas é esses dois leques tá bom então eu vou passar o ponto tá e essa parte aqui eu já passei tá bom foi quando eu comecei a saia eu já passei eu fiz uma pequena amostra para mostrar pra vocês como eu fiz e eu dei todos os detalhes eu estava fazendo essa saia com essa linha a lei se o ar na cor branca ok ela é compatível com agulha de 1 75 o mínimo de um milímetro ela tem 20 gramas 80 metros tá então aqui eu utilizei agulha de 1 75 a linha que você estiver usando não importa se vocês quiserem trocar de linha vocês fiquem à vontade tá bom esse ponto é múltiplo de 5 a então aqui eu fiz 210 correntinhas para o tamanho m se você quiser aumentar ou diminuir vocês vão aumentar 5 ou diminuir 5 então o primeiro passo pra fazer essa parte aqui onde vai o elástico tá eu vou mostrar pra vocês com outra linha outra agulha tá e vou fazer uma pequena amostra aqui tá bom pra vocês verem como como eu vou fazer então feito lá 210 correntinhas eu vou fechar em círculo ok assim tá com ponto baixíssimo aqui eu vou subir três correntinhas e vou fazer um ponto alto para cada ponto tá e vou fazer quatro carreiras em pontos altos eu aqui eu fiz uma duas três quatro carreiras ok então agora é só fechar aqui assim ó dessa forma tá então aqui você vai pegar no primeiro ponto ok e vai fazer um ponto baixíssimo tá bom bom chamar essas linha aqui assim tá então agora a gente vai trabalhar assim ó costurando aqui essa parte tá então aqui eu vou fazer uma correntinha e no mesmo ponto tem que tomar cuidado aqui tá pra pegar no mesmo pontinho ó mesmo ponto ok e vai fazer um ponto baixo e vai fazer um ponto baixo e vai fazer um ponto baixo agora você vai costurando a peça já escondendo esse fio aqui aqui dentro não tem problema tá então aqui no seguinte esconder essa linha e aqui atrás eu vou pegar no mesmo ponto eu vou pegar no mesmo ponto ó no ponto seguinte tá ao invés de pegar aqui eu vou pegar bem aqui no meio assim ó assim ok e faço um ponto baixo então aqui ó no seguinte ok e aqui atrás ó então aqui já está preso eu passo para o outro ponto então ao invés de pegar nessa cordinha aqui em cima eu pego aqui ó bem aqui ó bem aqui assim tá ele fica mais reforçado e faço um ponto baixo então aqui no seguinte mais um pontinho e aqui atrás a mesma coisa peraí aqui ó tem um ponto alto seguinte tá eu pego aqui embaixo ó do ponto alto ok então eu vou costurando desta forma então aqui falta dois pontos para terminar tá eu vou pegar apenas esse daqui eu vou fazer um ponto baixo aqui no último um ponto baixo aqui no primeiro ponto eu fecho com um ponto baixíssimo ok então essa parte aqui vai ficar aberta aqui ó pra vocês conseguirem colocar o elástico esse caso precisar trocar fica mais fácil tá bom você não precisa ficar descosturando aqui tá bom se vocês quiserem deixar um pontinho a mais sem problema nenhum tá bom depende muito da a grossura do seu elástico aqui eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto tá e nesta carreira você vai contar o pontinho para ver se está exatamente com a quantidade que você começou tá bom tá bom e vai ficar assim ó então esse ponto ele é múltiplo de 5 tá então pra fazer maior você vai fazer mais 5 mas 5 mas 5 mas 5 e assim por diante pra fazer menor você vai diminuir 5 ok então aqui para começar vou fazer uma correntinha no mesmo lugar um ponto baixo ok aqui eu vou pular um dois três quatro aqui no quinto eu vou fazer o ponto alongado tá 1 2 3 4 5 6 7 ok 1 2 3 4 aqui no quinto um ponto baixo agora eu vou repetir 1 2 3 4 aqui no quinto um ponto alongado 1 2 3 4 5 6 e mais um 7 1 2 3 4 aqui no quinto um 2 3 4 aqui no quinto 1 2 3 4 5 5 e mais um 2 3 4 5 aqui eu faço o leque tá sempre trabalhando com ponto alongado ok então aqui na minha mostra olha só ele fica um pouquinho repuxado tá vendo e aqui na saia ele fica certinho tá bom então não precisa se preocupar se caso vocês podem fazer uma amostra e ficar assim então agora vou fazer intercalado tá então aqui onde tem um ponto baixo vou fazer o leque então aqui vou fazer a metade do leque e vou fazer assim ó uma correntinha vou dar uma laçada aqui nessa correntinha que eu acabei de fazer vou puxar uma laçadinha ficando assim com 3 eu tiro 2 e tiro 2 ok então aqui já tem um ponto aqui no mesmo vou fazer mais um ponto alto alongado aqui 2 e 3 pontos altos alongado ficando assim com 4 metade do leque ok então aqui vou pular 1 2 3 aqui no quarto 1 ponto baixo e aqui no ponto baixo eu faço meu leque ok então aqui 1 2 1 2 3 3 4 5 5 6 7 pontos altos tá aqui aqui vou repetir novamente pulo 1 2 3 aqui no quarto o ponto baixo no ponto baixo o leque então é assim que eu vou seguir fazendo vocês podem estar fazendo a quantidade que vocês quiserem lá 10 centímetros 15 centímetros tá bom depende de como você quer a sua saia então aqui para terminar eu venho aqui no mesmo ponto alto tá e vou fazer aqui mais um ponto alto aqui no mesmo lugar 2 e aqui no mesmo lugar 3 pontos altos tá então aqui na aqui em cima tá eu faço um ponto baixíssimo ok então aqui quando vocês podem começar a nova carreira você faz uma correntinha e aqui um ponto baixo e começa novamente tá sempre repetindo a primeira ea segunda primeira ea segunda então agora vou passar o outro leque para vocês quando vocês forem começar é mais fácil começar daqui de cima tá fica mais prático então aqui uma correntinha no mesmo lugar um ponto baixo ok então olha só aqui no ponto baixo eu vou fazer novamente uma carreirinha exatamente igual a essa tá então aqui duas aqui três quatro quatro cinco seis e sete pontos altos uma duas três aqui na quarta um ponto baixo quer dizer eu vou fazer exatamente o Igual a essa daqui, tá? A primeira carreira. Vai mudar apenas na carreira seguinte. Então, agora eu vou fazer a segunda carreira, tá? Do leque número dois. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha e no mesmo lugar um ponto baixo, tá? Então, aqui, ó, no ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Aqui no seguinte um ponto alto, no seguinte um ponto alto. E vou repetir um ponto alto pra cada ponto aqui do leque, tá? E aqui no ponto baixo eu faço um ponto baixo. E agora é só repetir. Aqui no ponto alto eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto aqui do leque. E no ponto baixo eu faço um ponto baixo, ok? Ok?